Bom dia a todos e a todas que nos veem, nos escutam. Nessa manhã, a entrevista da TVFPA com o companheiro João Pedro Stede. Temos um enorme prazer em recebê-lo aqui. João Pedro é dirigente do Movimento Trabalhadores Sem Terra e vai passar essa próxima hora aqui conosco. Como é do conhecimento, vocês podem encaminhar as perguntas para o e-mail tvfpa, tv, né? T-E-V-E-F-P-A arroba... Só TV? Desculpe, pessoal. TV arroba fpabramo.org.br João Pedro, então o seu bom dia aí para o pessoal que está nos assistindo. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar ideias, reflexões sobre a conjuntura do nosso país, que é muito importante nós promovermos todas as formas de debates e de reflexões num momento tão complexo da sociedade brasileira e da vida nacional. Muito bem, João, mas antes da conjuntura nacional, nós somos mais ou menos da, nós somos da mesma geração. Na nossa juventude, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando a gente pensou em lutar contra a ditadura, em lutar contra a ditadura numa perspectiva socialista, nós vivemos num determinado mundo. Tinha a União Soviética, uma ditadura no Brasil, alguns que entendiam que aquilo em torno da União Soviética era o socialismo, outros diziam que era o socialismo real, um bloqueio da transição ao socialismo. Como é, na tua opinião, a perspectiva de luta socialista hoje, nesse mundo tão distinto daquele de 30, 40 anos atrás? De fato, eu acho que houve muitas mudanças, seja de paradigmas, seja de correlação de forças. Mas, como você disse, a nossa geração, eu acho que tinha uma predisposição generosa de fazer a luta procurando organizar o povo. E a motivação inicial era de derrotar a ditadura para termos uma sociedade mais democrática, mas, ao mesmo tempo, tínhamos uma visão generosa de que deveríamos também lutar por uma sociedade socialista, embora eu acho que, na época, nós estávamos muito influenciados com uma visão de Estado, de tomar poder político. uma visão, acho que, muito influenciada pelo que havia sido a Revolução Chinesa e Russa e um pouco da Revolução Cubana. Passados esses anos todos, com as mudanças que houve no capitalismo, que agora está numa fase dominada pelo capital financeiro e cada vez mais globalizada, com a derrota dos países do leste, eu acho que as ideias socialistas são mais do que atuais. Porém, elas mudaram, eu acho, da forma como nós devemos apresentá-las e motivar a nossa juventude a lutar. Eu acho que, hoje, a ideia do socialismo tem que estar muito mais vinculada com uma visão de uma sociedade igualitária. Ou seja, a esquerda deve lutar incessantemente para que as pessoas tenham os mesmos direitos e oportunidades. Ou seja, que a sociedade socialista signifique a igualdade, porque não há nenhuma razão para nós vivermos em sociedades tão injustas, tão desiguais, onde as pessoas sejam tão diferentes nas suas oportunidades e nos seus direitos. E, por outro lado, eu acho que a ideia do socialismo está também ligada a outros valores humanistas que não estavam tão presentes naquela época. Eu acho que, mais do que nunca, nós temos que recuperar o valor da solidariedade, de como as pessoas devem se comportar no seu cotidiano. Porque o socialismo, ele só tem sentido como um modo de produção se ele tiver na sua base filosófica e mesmo da economia a solidariedade. Ou seja, a mútua ajuda entre as pessoas e não a exploração e a opressão e a humilhação, como é as marcas do capitalismo. E, finalmente, eu diria que o que mudou também é na forma de interpretar a luta política para chegarmos ao socialismo. Porque, naquela época, como a nossa geração era ainda muito influenciada pelas insurreições que houveram, nós achávamos que era fácil, que era como se fosse apenas assaltar os palácios e que o poder político se transformaria como um passe de mágica por constituições revolucionárias. Hoje, eu acho, e nos fez bem, e nós, como esquerda, deveríamos recuperar cada vez mais o pensamento de Santo Antônio Gramsci, que, na minha opinião, ele e o São Francisco são os únicos dois santos italianos, o resto é hipocrisia. Mas o Gramsci, que não foi tão estudado aqui no Brasil pela esquerda, só recentemente, é que está sendo incorporado. Inclusive, quando ele apareceu na década de 90, ele apareceu ainda de uma forma enviesada. Eu acho que, finalmente, nos últimos cinco, seis anos, é que nós estamos fazendo uma boa leitura do Gramsci. E o Gramsci é um teórico socialista que, na minha opinião, nos ajuda muito, porque ele foi um teórico do socialismo não nas portas de uma revolução, mas num período de crise. Inclusive, ele fez as suas reflexões na cadeia e acabou morrendo em função disso. Então, num período de crise em que a classe trabalhadora está em refluxo, em que as dificuldades para a luta socialista são maiores, as reflexões do Gramsci nos ajudam muito para entender que esse processo de acúmulo de forças das ideias socialistas e da classe trabalhadora, ela perpassa todos os espaços da sociedade naquilo que o Gramsci definiu com o conceito de Estado ampliado. Então, isso nos ajuda, hoje, nós colocarmos mais energias em fazer a disputa das ideias da classe trabalhadora em todos os espaços da sociedade, seja nas igrejas, seja nas rádios, nos meios de comunicação, nas editoras, como nós estamos aqui, nas escolas, nas universidades, nos sindicatos. Ou seja, todos os espaços da vida social são espaços de luta socialista. E não apenas aquele espaço que, às vezes, eu acho ainda a esquerda partidária brasileira tem, de só ficar fazendo a luta governamental. Eu vejo-se mesmo dos setores mais radicais da esquerda brasileira, transformam toda a luta como se fosse contra o governo, como se esse fosse o caminho natural para o socialismo. E o governo, nós sabemos, é uma pequena parcela do poder. A grande parcela, eu acho, está nesse Estado ampliado, que necessariamente nós temos que disputá-lo e conquistar a hegemonia naquilo do significado da palavra hegemonia escreveu no grego. Ou seja, conquistar o pensamento da maioria. E se a maioria do povo brasileiro não quiser o socialismo, nós não vamos chegar ao socialismo. Porque ele tem que ser uma obra das massas, construído por elas, para que tenhamos uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária para todos. Então, eu acho que essas foram as principais mudanças. Na minha modesta opinião, porque também não sou um elaborador, que é óbvio. Por favor, me mantenham apenas na classificação de ativista social, de agitador e propagandista. Muito bem, João. Como dirigente do Movimento Sem Terra, sem dúvida alguma a contribuição de vocês enquanto movimento e atua como dirigente para entender o Brasil e a luta socialista é de grande valor. Continuando nessa reflexão, com a crise do socialismo real, o fim da União Soviética, a queda do muro, a hegemonia do lado de lá, a hegemonia dos defensores das ideias capitalistas, liberais, foi estrondosa. Nós vivemos uma situação de defensiva muito grande. Nos últimos anos, no entanto, aqui na América Latina, abre uma janela. O que alguns chamam de uma época pós-neoliberal. Fora a vitória da manutenção da Revolução Cubana, nós vivemos na América Latina por conquista de maiorias eleitorais, maiorias nacionais. Então, é o processo da Venezuela, do Equador, da Bolívia, que abre uma janela do que é essa hegemonia liberal. Tivemos a eleição aqui no Brasil do Lula, depois de Dilma, e mesmo onde não havia organizações advindas do movimento popular, como os governos da Argentina, do Kirchner, barrou, digamos, essa influência neoliberal. Como é que você localiza esse debate relacionado com o que você estava falando antes? Muito bem. Antes de entrar ao tema particular da América Latina, eu queria fazer um complemento à reflexão anterior, porque pode ter alguma utilidade para os nossos internautas, sobretudo da juventude. Porque os tempos que nós estamos vivendo agora ainda são tempos difíceis para as ideias socialistas. E mesmo para a juventude, que está agora entrando na luta política das ideias, pode aparecer conversa doido, né? Ou essa turma do antigo quer ainda falar em socialismo quando não deu certo. E o que eu quero alertar é que nós, nos movimentos sociais, e em particular na Via Campesina, adotamos como um critério da reflexão as análises que, em geral, quem tem feito foi a escola de historiadores britânicos marxistas. E eles têm uma teoria muito interessante de explicar a luta social, sobretudo durante o século XX, no capitalismo. E eles dizem que a luta social contra o capitalismo, ela se manifesta em forma de ondas e não em forma de escadinha, como mesmo nós no PT, às vezes, imaginávamos. Que bastava eleger o vereador, depois o prefeito, depois o deputado federal, o governador e o presidente chegaríamos ao socialismo. Fizemos toda essa trajetória de escadinha e não aconteceu. Por quê? Porque a luta de classes, ela vai por ondas. Então, há períodos da história que a classe trabalhadora acumula forças e toma ofensiva para ter avanços e conquistas na sociedade. Há períodos de confronto de projetos, como foi aqui no Brasil de 61 a 64, como foi de 89 a 95. E há períodos de refluxo do movimento de massa. E depois haveria um quarto período que é de resistência. No final do refluxo, a classe trabalhadora consegue resistir como uma etapa prévia ao novo período de reascença. Bem, então, nós hoje, na minha opinião, estamos vivendo um refluxo do movimento de massa e derrota das nossas ideias desde 89 a 95 até agora. Ou seja, a classe trabalhadora está em descenso. Ela não toma iniciativa frente ao capital. E com isso, as ideias socialistas, a hegemonia passa a ser do capital. Então, a geração que vive esse período de descenso, só vê crise, só vê dificuldade e apela para saídas individuais. Eu acho que, depois vamos nos referir a isso, que as manifestações desse último ano, nesse último semestre, nos indicam que nós já paramos de descer e estamos agora num período de resistência. E isso é um prelúdio ao reascenso. Bom, quando se entra no reascenso, e a nossa geração viveu o reascenso de 78 a 90, é um período em que as ideias fluem muito mais rápido, porque a classe trabalhadora se coloca como ator ativo da luta de classe. E, portanto, é muito rápido. Os debates, as ideias, surgem jornais, surgem editoras, muito debate de projetos de sociedade. Então, eu tenho certeza que as ideias socialistas e essas reflexões que nós estamos fazendo aqui voltarão logo aí com uma intensidade muito maior. Agora vamos à América Latina. Nós temos uma articulação de todos os movimentos sociais da América Latina, que é, inclusive, fruto dos últimos 15 anos de resistência, que começou lá na campanha de resistência popular dos 500 anos, depois passou na luta contra a dívida externa, depois passou na luta contra a ALCA, depois passou para as manifestações antineoliberais de Seattle, que depois nasceu o Foro Social Mundial e que agora, então, esses mesmos movimentos que resistiram nesses espaços, agora estamos congregados numa articulação que chamamos, articulação dos movimentos sociais, Ásia e Alba. E nesses espaços nós temos feito a seguinte reflexão. A América Latina vive um momento difícil, complexo. Não há ainda na América Latina um movimento de reascença do Moedas. Nós ainda estamos, como continente, em refluxo e resistência. Talvez a Bolívia pudéssemos dizer que as massas estão na rua disputando o projeto. Porque mesmo quando o governo erra, como errou ano passado ao aumentar o preço da gasolina, as massas foram à rua e obrigaram o governo a recuar. Então, eu acho que na Bolívia há uma situação em que as massas disputam nas ruas um projeto. Mas isso não acontece como continente. Então, no continente, num quadro ainda de muita disputa, nós achamos que estão em disputa três projetos, embora não escritos, mas que permeiam a luta ideológica, permeiam a luta política e perpassam também os governos. O primeiro projeto é um projeto de recolonização do continente, em que os Estados Unidos tenta se reapropriar da nossa economia e dos nossos recursos naturais. Inclusive, agora no último mandato do Obama, ele tenta recriar espaços da velha alca, fazendo acordos pontuais com as elites locais e que ficou plasmado no acordo do Pacífico. E que agora começa a namorar, insinuando da possibilidade do Mercosul fazer um acordo com os Estados Unidos ou com a União Europeia, da qual a nossa Fiesp já está engajada com mala e cuia para proporcionar esse acordo. Então, se vocês quiserem, parte da burguesia brasileira, parte do governo brasileiro, está nesse projeto de recolonização. Um segundo projeto é um projeto de integração latino-americana, porém nos marcos do capitalismo. Ou seja, são parcelas das burguesias locais que querem disputar a divisão da mais-valia, a divisão da produção, a divisão dos recursos naturais com o império, não entregar tudo para eles. E há grandes empresas capitalistas empenhadas nesse projeto, que de certa forma têm contradições com o projeto imperialista. Aí estão as construtoras brasileiras, aí está a nossa Petrobras, aí está o próprio Slim com o seu projeto de domínio da comunicação. Ele disputa com os americanos, o Caribe e o México. Aí estão as empresas de previdência privada, do Chile, da Colômbia. E há, inclusive, aí empresas venezuelanas. E evidentemente que alguns setores de governo se somam a esse projeto. E há um terceiro projeto que nós chamamos de ALBA, que extrapola aquele acordo governamental que reúne os sete países lá, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Equador, Bolívia e os dois países do Caribe. Na nossa concepção, o projeto ALBA é uma vontade política de construir um projeto anti-imperialista e anti-neoliberal, porém ainda não é socialista. E não é socialista, evidentemente, porque não há condições de em nenhum país avançar o socialismo. Até Cuba teve que dar uma segurada e estar num processo de resistência ou de sobrevivência, muito mais como revolução popular do que e como modos de produção socialista. Bem, esses três projetos, aqui e acolá, eles se enfrentam, de forma dissimulada, se enfrentam na luta de classes. E eu acho que, às vezes, há momentos que o projeto da ALBA, mesmo como governo, se une ao projeto 2 da integração capitalista. Por exemplo, na UNASUR. A UNASUR significa a unidade dessas duas ideias para fazer frente contra os Estados Unidos. E há outros momentos que o projeto 2 se une com os americanos. Por exemplo, no tema dos meios de comunicação. São raros os países que têm coragem de enfrentar as burguesias locais, que são elas que controlam os meios de comunicação. Então, o projeto de neocolonialismo americano se une com o projeto 2 e, por exemplo, não tocar no assunto de democratizar os meios de comunicação. Mas, em outras circunstâncias, repito, o projeto 2 de integração capitalista se une com a ALBA para enfrentar os americanos. Então, esse é o cenário que nós estamos vendo na América Latina. Como é que vai se criar hegemonia para um outro? É quando as massas entrarem no jogo, que ainda não entraram. E é esse o nosso papel com os movimentos sociais. Nós sabemos que ainda estamos numa fase de resistência. Nós estamos procurando criar uma unidade entre os movimentos sociais, mas, sobretudo, uma unidade que nos leve a, num próximo período, tomar iniciativa e fazer mobilizações de massa. Se não houver mobilizações de massa, não haverá a possibilidade de que o projeto mais progressista da ALBA ou, no futuro, uma integração socialista se viabilize. Aí, certamente, as forças do capital terão mais forças, mesmo na Venezuela, mesmo na Bolívia, mesmo no Equador, para impor o seu projeto, independente da vontade de partidos ou das forças de esquerda. Muito obrigado, João. Muito interessante mesmo essa reflexão que você traz para nós aqui. Eu queria informar para vocês que nós já estamos com mais de 500 nos assistindo aqui e já estão chegando as perguntas para o nosso terceiro bloco. Nosso quarto bloco, desculpe. João, vamos entrar agora a partir dessa reflexão sobre o Brasil. Na tua opinião, como é que encaixa o ocorrido, fundamentalmente, pelo desgaste do programa neoliberal do Brasil e a vitória do Lula, dois governos do Lula e o terceiro governo Dilma? Em que período e em que situação nós nos colocamos? Eu acho que foi importante a reação popular manifesta nas eleições de 2002, 2006 e 2010, em que o povo brasileiro derrotou o neoliberalismo. Porém, a forma como nós derrotamos, ainda num período de refluxo do manhã de massas, portanto, sem que as massas fossem um ator decisivo nas ruas, gerou um governo de composição. O governo Lula e Dilma são governos de composição de classes, onde dentro deles tem os interesses da burguesia financeira, que controla o Banco Central, os interesses da burguesia industrial, que controla o BNDES, os interesses da classe média, que nunca ganhou tanto dinheiro como agora, nunca os médicos tiveram um salário tão alto como agora, mesmo no SUS, os interesses da classe trabalhadora, que melhorou de vida com o salário mínimo, com a recuperação do emprego, porque no Fernando Henrique nós tínhamos 20 milhões de desempregados e agora nós temos uma taxa praticamente do ponto de vista econômico de pleno emprego e, portanto, isso é conquista para a classe trabalhadora ter emprego e que melhorou também em alguns programas sociais que beneficiaram a classe trabalhadora. E também nós temos setores do campesinato que se sentiram identificados no governo pelo aumento do PRONAF, por políticas melhores da CONAB e também a classe mais pobra, que são lá os excluídos, aqueles 40 milhões que passavam fome, que agora com a Bolsa Família não passam mais fome e, portanto, se identificam com o governo. Então nós temos um governo de composição de classe e nós tivemos uma política, então, que o próprio governo se autodenominou de neodesenvolvimentismo, que procurava recuperar o papel do Estado nos investimentos produtivos, que procurava ter políticas de distribuição de renda e, de fato, esses 12 anos, segundo os estudos do Marcio Porschmann, ainda no IPEA, o trabalho recuperou ao redor de 7% da sua parcela na distribuição de renda e isso não é pouco. Ou seja, nós saímos de 36 na época do Fernando Henrique e hoje devemos estar em 43, 45, depende do ano que você pega. Então a classe trabalhadora recuperou a renda. Agora, na minha opinião e dos debates que nós temos participado dos movimentos sociais, essa política de todos ganham, só que o capital ganha mais, ela bateu num teto. Por quê? Os problemas estruturais da sociedade brasileira ainda estão presentes e a solução para esses problemas tu não resolve mais aumentando o ProUni, aumentando o Bolsa Família ou só aumentando o salário mínimo. Agora você precisa de reformas estruturais que alterem a correlação de forças das classes. Ou, se quiserem melhor, para resolver alguns problemas pendentes para o povo, é preciso cortar os ganhos do capital. E é isso que eu chamo de reforma estrutural. Ou seja, na estrutura de organização da produção e do poder governamental. Vou dar um exemplo. No tema da educação. O Lula, com todas aquelas medidas ProUni, cotas e aumentar as universidades federais, nós pulamos de 6% na universidade para 12%. E isso é o dobro em 10 anos, que é fantástico. Porém, o que vamos dizer para os 88% de jovens e da universitária que ficaram fora? Veja o que aconteceu agora há 15 dias atrás com o Enem. 6 milhões de jovens se inscreveram para disputar 600 vagas. O que nós vamos dizer para os 5 milhões e 400 que vão ficar fora? Esperem o ano que vem. No ano que vem, virão mais 4 milhões. Serão 9. Bom, então como é que tu coloca mais 5 milhões de jovens por ano na universidade? Que tem direito. E é uma juventude que está antenada, que está na internet, que tem informação e quer estudar. Precisa estudar e tem o direito de estudar. E nós defendemos isso. Nós nunca vamos ser uma sociedade democrática se a nossa juventude não chegar na universidade. Até a Bolívia, que é o país mais pobre da América do Sul, 67% da sua juventude está na universidade. Eles até nos emprestaram médicos, agora por mais médicos, que é ridículo para nós. A Coreia, nós vamos pegar a Coreia, que é uma economia mais ou menos parecida com a nossa. Uma economia industrializada e com um PIB parecido conosco na distribuição de renda. A Coreia tem 97% da sua juventude na universidade. Bom, como é que tu bota 5 milhões de jovens por ano na universidade brasileira? Só com investimentos bilionários. Ou seja, nós temos que botar 50, 60 bilhões de reais na educação. Para isso, nós temos que ir lá no superávit primário. Aqueles 280 bilhões que todos os anos o Tesouro paga de juros para os bancos, isso tem que ser cortado. Nós temos que zerar isso e dizer para os bancos, tá bom, vocês têm os títulos, segurem aí. Ou nós vamos pagar o juro dos Estados Unidos, 0,2 por ano. Se quiserem vão lá aplicar nos Estados Unidos. Do que os 10% que a burguesia financeira manipulando o Banco Central nos impôs. Esses 10% que ela nos impôs significa dos 2 trilhões, dos 200 bilhões, que sai de todo o povo brasileiro e vai para os bancos. Bom, então, como é que tu mexe no superávit primário? Só com uma reforma política e uma reforma estrutural que altere as regras do jogo. Porque com a situação atual do governo. Não é porque a Dilma não quer, porque lá não é de esquerda, por não sei o quê. É porque a composição de forças dentro do governo Dilma, está aí o PMDB, que é a segunda força, acabando de mandar um projeto para o Senado que dava autonomia total ao Banco Central. Por sorte, a Dilma teve coragem de chamar o Renan Calheiros e enquadrar. Ó, francamente, aí o PMDB, envergonhado, retirou o projeto. Mas, na prática, as forças do capital operam por fora do Banco Central e vão fazendo a política. Eu, se fosse a Dilma, criava um gabinete pro Trombini ao lado da sala dela e todas as portaria que o Banco Central baixasse, ela teria que ler. Por quê? Hoje o Banco Central é que administra taxa de juros, taxa de câmbio e o superávit primário. E aí é onde se dão a forma de repartição da renda nacional, não é? Bom, mexer nisso é o que chamo de reforma estrutural, mas que, para isso, precisa uma nova repactuação das classes no Brasil. Pois é, João. Mas, ligando com o que você falou antes sobre os três modelos, na sua opinião, na América Latina, e falando que o governo brasileiro é um governo de coalizão, esse governo de coalizão, portanto, ele reflete uma correlação de forças existentes na sociedade. Não é um ato de vontade só a alteração dessa correlação de forças. E eu posso juntar essa plataforma de reformas estruturais a ser levada adiante numa nova correlação de forças, é isso. E a alteração dessa correlação de forças quando o povo entrar no jogo. Como é que você antecipa o que serão os próximos anos? Bom, eu acho que, nas mobilizações de junho e julho, já foi um sinal de resistência que a juventude nos deu. Não vamos aqui aprofundar e vocês mesmos já analisaram em outros espaços as motivações da juventude. Mas o que eu quero chamar atenção é que, na história da luta de classe, é a juventude que toma iniciativa. Então, a juventude, mais do que como força, ela funciona como termômetro da temperatura. Se a juventude está disposta a se mobilizar, é sinal que tem base socioeconômica e política para logo aí a classe trabalhadora se mobilizar. Eu acho que as mobilizações da juventude, elas não alteram a correlação de forças, mas elas são prenúncios de um possível reacenso do movimento de massa. Foi assim em todos os períodos aqui no Brasil e na América Latina. Então, qual é o impasse que nós temos agora? A Dilma, eu acho, teve uma perspicácia muito boa quando, percebendo esses sinais, foi para a televisão e propôs, como saída para o impasse, reforma política e a constituída. E um referendo para a população legitimar essas mudanças. Aí ela foi boicotada pelo seu próprio ministério, que se fosse eu admitia todos aqueles babacas que saíram criticando ela, começando pelo ministro da Justiça, ministro da Comunicação, que se revelaram traidores da própria presidenta, nas suas manifestações públicas, passando pela liderança da bancada do PT, onde o Vacareza bloqueou a possibilidade dessas propostas e se sumiu com o PMDB. E depois, no Congresso, ela foi amplamente derrotada. Então, o que isso revelou? Pela via institucional atual, da composição do governo e do Congresso, não haverá mudanças. Então, como você mesmo disse, e é nisso que nós somamos com movimentos sociais, as mudanças da correlação de forças para abrir as portas para as reformas estruturais necessárias passam por uma reforma política, que, nas atuais condições, não há possibilidade de vir. Não faltam projetos bons. Inclusive, a CNBB, a OAB, encaminhou para o Congresso uma proposta que foi redigida pelo professor Fábio Comparato, que poderia ser uma porta de saída para a reforma política, mas não está avançando. Então, o que nós prevemos para o ano que vem? Mesmo que nós eleja a Dilma, o novo mandato da Dilma ainda não terá forças para mudar essas circunstâncias. E eu acho que até o povo se dá conta pela pesquisa que apareceu na data Folha da semana passada, onde 44% disse, eu vou votar na Dilma, e 66% disse, mas nós queremos mudanças. Então, a maioria da população quer mudanças nessas linhas estruturais. Então, como é que nós vamos conquistar as mudanças para a maioria, sendo que nós estamos partindo de um pressuposto que, mesmo a reeleição da Dilma, não agregará forças mais à esquerda do que a atual? Nós achamos que há dois caminhos. Primeiro, as mobilizações de rua. Tomara que o povo comece a ir para as ruas o ano que vem, seja pela juventude, seja pela classe trabalhadora, ampliando as greves, fazendo mobilizações de massa, e torço para que comecem logo, lá por março. Porque, inclusive, o pior dos mundos, essas mobilizações forem motivadas só pela Copa. Por duas razões. Porque fazer mobilizações só em torno da Copa vai reduzir o tema ao desperdício dos investimentos nos Estados. Não é esse o problema nosso. Aliás, os jovens estão putos da cara, como eu, com os investimentos na Copa. Nós gastamos 6 a 8 bilhões nos Estados. Isso dá duas semanas de juros. E ninguém fala nada de juros. Ninguém fala nada de superávit, que é muito mais grave. Então, a Copa é duas semanas. E as outras 50 semanas do ano? Sobre o que nós vamos debater? E, segundo a preocupação que eu tenho da Copa, é porque o povo brasileiro quer a Copa, gosta da Copa e vai participar da Copa, mesmo que seja em casa assistindo televisão. Então, não é um bom momento. Por isso que eu torço para que as mobilizações comecem antes, para que daí a pauta seja uma pauta política, das reformas políticas que o país precisa. E a segunda iniciativa, que é de um conjunto de mais de 100 entidades, que vai desde a CUT, por sua tradução histórica de movimento sindical, até a CNBB, nós criamos uma grande coalizão de movimentos sociais para fazer um plebiscito popular, que já está em curso. Agora, o plebiscito popular, ele tem um nome meio esquisito, mas ele não decide nada. As pessoas vão ser chamadas a votar, mas ele não decide nada. E é verdade. Então, qual é o sentido de fazer o plebiscito popular? O sentido é a prévia. Ou seja, nós desenvolvemos aqui no Brasil uma metodologia de trabalho de base que deu certo na campanha contra a dívida, que deu certo na campanha contra a ALCA, inclusive em condições bem piores, porque era governo do Fernando Henrique e toda a imprensa contra nós. E o movimento sindical e popular, em descenso, pior ainda. Agora, nós já paramos de descer. E a metodologia do plebiscito popular, ela se revelou boa porque ela permite que todas as forças populares tenham uma só pauta. Então, vamos combinar, pessoal. Todo mundo tem as suas pautinhas corporativas, reforma agrária, salário, previdência, 40 horas. Mas, mais além dessa, vamos pegar todo mundo da reforma política. E todo mundo vai lá para as suas bases falar de reforma política e perguntar para o povo, o que você quer que mude no Congresso? O que você quer que mude na política brasileira? Se está todo mundo puto na cara com os políticos. Então, o que você quer que mude? E vamos anotar o que o povo quer que mude. Então, é um exercício de politização das bases. Imagine o sacrifício que nós tivemos em 2001 para explicar para o povo o que era ALCA. Não tinham nem ideia. Mas o povo compreendeu porque foi feito um trabalho multidinário. Nós envolvemos mais de 150 mil militantes na época que iam fazer trabalho de base com o panfletinho, com a cartilha, com a reunião depois da missa, depois do culto, no sindicato, etc. Então, a ideia do plebiscito popular pela reforma política não é para decidir nada. É para poder dar um instrumento de trabalho de base para a nossa militância e que unifique todo mundo. porque, desde os padres até o dirigente sindical, todo mundo vai estar comprometido a pautar a reforma política. E nesse clima, então, dia 7 de setembro de 2014, nós faríamos uma consulta popular, onde as pessoas votariam. Você quer a convocação de uma assembleia constituinte para fazer a reforma política? Sim ou não? Se nós conseguirmos, nesse processo, levar 30, 40 milhões de brasileiros a votar, porque nós já conseguimos 10 em situações bem adversas, se nós conseguirmos 20, 30, 40 milhões de pessoas irem votar, isso seria uma força gigantesca. Uma tremenda demonstração de força. Sem dúvida. Para dizer para o Congresso e dizer para Dilma, ó pessoal, tá bom, nós votamos em vocês por obrigação, até porque o voto é obrigatório, mas as mudanças que o povo quer são essas aqui. Vocês tratem de ver uma brecha institucional para convocar uma constituinte ou nós não vamos sair das ruas. Esse é o cenário que eu vejo para 2014. Muito bem, João, muito obrigado. Obrigado mesmo. Além do Grêmio ser campeão da Libertadores, também é uma profecia que eu estou fazendo para 2014. Mas essa nós não vamos fazer a enquete sobre ela. João, mas vamos falar do tema, então, que originou, provavelmente, a criação do Movimento Sem Terra. E a reforma agrária e a questão agrária. Eu li recentemente que o Movimento Sem Terra vai realizar um congresso ano que vem. E vocês estão fazendo o debate sobre reforma agrária. e parece que tem um conceito novo de reforma agrária popular. Fala um pouco sobre o que vocês estão debatendo, o que é a reforma agrária hoje, no Brasil de hoje, com esse capitalismo de hoje e o que tem de novidade aí para o Movimento Sem Terra. Muito bem. O MST nasceu lá na década de 80, no bojo, inclusive, daqueles reações do Movimento de Massas, contra a ditadura. Então, cada ocupação de terra que nós fazíamos na época se transformava em uma luta política contra a ditadura, contra o latifúndio. E nós avançamos e crescemos. E depois de 30 anos de lutas, mais de 800 mil famílias conquistaram terra. E que, no fundo, representavam uma proposta do que os teóricos chamam de reforma agrária clássica, burguesa. Que é o processo de desapropriação de terras para democratizar a propriedade e um certo pacto dos camponeses com a burguesia industrial. Ou seja, todas as reformas agrárias clássicas que foram feitas, sobretudo no Emissério Norte, elas levavam a um processo de desenvolvimento do mercado interno e o desenvolvimento da indústria nacional. E essa é a minha opinião, inclusive, de por que, durante toda a década de 80, quando a indústria brasileira estava em crise, a burguesia industrial nos tolerava. Não nos reprimiu tanto. A repressão que nós sofríamos na década de 80 e 90 era a do pistoleiro e do fazendeiro. A burguesia industrial nos tolerava. Porque, no fundo, ela sabia. Se esses loucos conquistarem terra, amanhã depois eles vão comprar geladeira, fogão, trator e vão ativar o mercado interno. E todos os nossos assentamentos são exemplos disso. Qualquer assentamento massivo no município altera a economia local, altera o comércio. E pergunto para os prefeitos aí, como é que eles interpretam essa reforma agrária. Porém, no último período, como quem domina agora a economia, não é mais a burguesia industrial, mas é o capitalismo financeiro e as empresas transnacionais, no marco dessa nova classe dominante, não cabe mais a reforma agrária clássica. Ou seja, eles não têm interesse em democratizar acesso à terra. Ao contrário, eles estão implementando um modelo de produção agrícola baseado em fazendas cada vez maiores, naquilo que nós chamamos de agronegócio. Em fazendas que usam a monocultura para produzir para o mercado mundial, portanto, nem interessa o mercado nacional. Concentrado em alguns produtos, o Brasil, na rede de visão internacional imposta pelo capital financeiro e pelas transnacionais, nós nos transformamos em produtores de soja, cana e carnes, bovina e celulose. Esse é o papel do Brasil. E a cesta básica do povo brasileiro que a Conab está comprando da agricultura familiar está composta, você que está em casa e não tem ideia, de 297 itens. Toda semana a Conab compra da agricultura familiar 297 tipos diferentes de alimentos que o povo brasileiro come. E o capital quer produzir só soja, só gado, só cana e só celulose. Você, no máximo, vai comer azeite de soja e carne da Friboi, que agora virou monopólio. E tudo o resto você não come. Bem, então, a reforma agrária está bloqueada por essa hegemonia dessa nova fase do capitalismo. E está bloqueada porque o governo Dilma, como eu expliquei antes, é um governo de composição. Não é um governo nem sequer da burguesia industrial. Se fosse um governo da burguesia industrial, até pode ser que não tivesse chance de avançar a reforma agrária. Então, a reforma agrária desse tipo clássico, desapropria latifúndio, assenta pobre, está paralisada. Não tem avanço. Bem, como é que tudo estrincha isso? Alguns companheirinhos, inclusive naquela ânsia de lutar com todo direito, acho que é o culpado e o INCRA. Nós temos pena do INCRA. O INCRA virou uma tapera velha, que não manda nada, não tem dinheiro, não tem nenhuma ingerência na estrutura fundiária do país. No máximo que o INCRA ainda tenha alguma ingerência é administrar as terras públicas da Amazônia, mas que nós deveríamos até preservar, porque não é lá que nós vamos disputar a produção de alimentos para o Brasil. Então, a análise que nós temos feito nos últimos dois anos, e aí vou ao Congresso, o nosso Congresso, com metodologia, não é o evento. O evento que nós vamos fazer de 10 a 14 de fevereiro é apenas uma celebração de unidade, onde virão a Brasília 15 mil militantes do MST, no ginásio Nilson Nelson, e lá durante cinco dias nós vamos se abraçar, se cumprimentar. Mas a plataforma, o Programa Agrário do MST, ele já foi discutido, debatido e aprovado ao longo desses últimos dois anos. Inclusive já está editado o programa. Lá no Congresso não vai mudar nada. Lá é só uma celebração da unidade e carregar as baterias com energias para as lutas que virão no futuro. Só isso. Então, o que é o nosso Programa Agrário agora? É uma leitura dessa nova fase do capitalismo para identificar quem são os inimigos do povo. Identificar certo, para não ficar iludido. Não, é o INCRA, é o funcionariozinho lá do governo. Puta que pariu, isso aí é passageiro. Nossos inimigos agora é a Bung, a Monsanto, é a Cargill, é o Banco, é a Globo, que fazem, e é o fazendeiro, claro, que fazem a classe dominante no campo. E quem são os amigos do povo? Os amigos do povo, dos camponeses, para construir uma nova hegemonia, os camponeses sozinhos não conseguem alterar com relação a força. Até porque vivem no meio roxo a 16% da população. Não é mais como na década de 60, que era 65%. Então, só há possibilidade de mudança do campo se a classe trabalhadora da cidade nos ajudar a enfrentar esses inimigos poderosos. e, em contrapartida, o nosso programa não é mais desapropria e distribui terra naqueles quadrados burros para os pobres do campo. Agora tem que ser uma reforma agrária popular. Qual é o sentido popular? Que interessa a todo o povo e que, portanto, mude os paradigmas do seu sentido. Agora não é mais apenas para democratizar a propriedade. Agora é para mudar o modelo do capital. Então, é popular por quê? Porque no centro de uma reforma agrária, além de enfrentar o latifúndio, a grande propriedade, o centro da reforma agrária tem que ser produzir alimentos para o povo. Mas não qualquer alimento. Produzir alimentos sabios, sem agrotóxicos. Portanto, nós vamos ter que mudar a matriz produtiva. Em vez de utilizar a atual matriz produtiva do capital, nós vamos ter que usar a matriz produtiva da agroecologia. E aí, finalmente, conseguimos alguns avanços do governo com o Plano Nacional de Agroecologia. E isso ainda não é um programa de governo, mas é uma sinalização de uma ideologia de uma nova matriz tecnológica necessária para salvar a agricultura brasileira. Isso é muito importante. Isso é revolucionário, que antes não tinha espaço nenhum no governo. E também está a ideia, na reforma agrária popular, que a agroindústria é importante para beneficiar o alimento, mas ela tem que ser propriedade dos trabalhadores. Seja de quem está dentro da indústria, seja dos campanéis. Então, em vez de ter uma mega fábrica de 10 milhões de litros, a Nestlé em Carazinho, nós queremos ter mil fábricas espalhadas pelo Brasil que vão industrializar o leite. E, para isso, fizemos um convênio com o BNDES. Também tivemos um avanço no programa Terra Forte. Nós já estamos construindo 66 projetos de agroindústrias cooperativados nos assentamentos da reforma agrária. Então, nós temos que se apropriar da agroindústria. E, por último, nós temos que incluir na reforma agrária o tema da educação. A democratização do conhecimento. De nada adiante ter um campanês rico com trator produzindo um monte de soja e continua batendo na mulher e sendo analfabeto. Não serviria para nada a nossa luta. Nós queremos ter um campanês que tenha sabedoria popular e que bote os seus filhos na universidade, que seja agrônomo, médico. Assim como nós já temos mais de 60 médicos, filhos de assentados que foram estudar em Cuba. Agradecemos ao povo cubano por essa oportunidade. Mas esses médicos serão médicos do povo e não os mercenários que a classe média forma para explorar o povo brasileiro, como tem por aí nos planos de saúde privada. Então, é esse o sentido da nova reforma agrária e é por isso que nós chamamos agora de reforma agrária popular. Não é mais uma reforma agrária camponesa. E nem do MST. Muito obrigado, João. Obrigado mesmo. Quero lembrar para os internautas que as perguntas devem ser encaminhadas para o seguinte e-mail. tvteve arroba fpabramo.org.br Muito bem. Então, João, já chegaram aqui algumas perguntas. Vamos entrar no nosso quarto bloco e a primeira é do nosso companheiro Eduardo Faiani. Eduardo? Faiani. O Eduardo participa aqui do nosso grupo de conjuntura, ajudou muito no fórum da FPA. Setores do mercado e do próprio governo têm questionado a atualidade da reforma agrária. Dizem que era necessária no século XX, mas desnecessária no século XXI. Você já falou um pouco sobre isso? Qual a sua opinião a respeito? Isso é a expressão do capital. É como se o capitalista estivesse dentro de mim. Eu, capitalista, não preciso mais de vocês camponeses para ter lucro na agricultura. Mas o que nós defendemos é uma reforma agrária que interessa para o povo. Então, teríamos que perguntar para o povo brasileiro e não para os capitalistas. Você acha que é necessário repartir a propriedade da terra? Você acha que é necessário mudar o jeito de produzir alimentos? Ou você está disposto a continuar comendo agrotóxico? Que, a semana passada, o Instituto Nacional do Câncer advertiu à sociedade brasileira que, a cada ano, 514 mil novos casos de câncer afetam brasileiros. E que, mesmo diagnosticados a tempo, 40% deles irão a óbito. Então, o agronegócio que você está defendendo com tanta... Você que eu digo, o capitalista, a Globo, cobra do povo brasileiro 200 mil vidas por ano. Se vocês quiserem continuar, pergunte para os seus familiares se eles querem ter câncer. Muito bem, João. Tem uma questão, todas elas relativas à reforma agrária, sobre essa última fala sua, imagino. que é o que mudou na luta pela reforma agrária, a relação entre reforma agrária e crescimento econômico, e sobre experiências de reforma agrária em outros países, especialmente da América Latina, que podem ser úteis para nós. Então, tem um bloco de questões ainda sobre esse tema. Se você quiser fazer algum complemento, seria importante. Nas experiências de reforma agrária na América Latina, há de todo tipo. Nós temos países da América Latina que fizeram reformas agrárias clássicas. A coisa mais importante delas foi a reforma agrária do México no período do Cárdenas. Eles fizeram uma reforma agrária clássica, distribuíram terra para umas 500 mil famílias em um curto espaço de tempo. E houve políticas de reformas agrárias pontuais, que nós chamamos de parciais, que são aquelas políticas de assentamento localizado. Então, o Chile fez isso no Eduardo Frei, a Honduras fez isso no governo militar, a Honduras, o Equador também fez. E há duas reformas agrárias populares que podem nos servir de exemplo ou lições para haver certos e erros para a nossa futura reforma agrária popular, que é a reforma agrária que houve em Cuba, já depois da Revolução, e a reforma agrária nicaragüense, embora derrotada, quando voltou a achar morro em 89. Mas, o período de 79 a 89 na Nicarágua foi um período de uma reforma agrária popular. Então, o MST está envolvido com a Via Campesina Internacional, que reúne mais de 100 países. E nós usamos esses espaços, inclusive, para esse intercâmbio de aprender como é que aconteceu nos países, qual é a luta. E o outro aspecto da pergunta citada aí é que, de fato, nessa nova correlação de forças, o MST vai ter que ajustar as formas de luta. Então, nós vamos continuar ocupando os latifúndios improdutivos, mas só a ocupação de terra não é a única forma de luta de você acumular para a reforma agrária popular. Nós vamos ter que lutar contra agrotóxico. Nós vamos ter que lutar pela democratização da educação. Nós vamos ter que lutar por agroindústrias cooperativadas. Ou seja, o nosso leque de luta se ampliou. E também o que eu acho que mudou, essencialmente, que inclusive a nossa base tem que compreender, que agora os avanços da reforma agrária dependem de aliança com o povo, da cidade, dependem de aliança com a classe trabalhadora. Porque o sem terra sozinho e os camponeses sozinhos, juntando com o CONTAG, com o FETRAF e com todo mundo, nós somos minoria na sociedade. Somos 16%. A maioria é os 80. Então, nós temos que se juntar com os 80. E, para isso, precisa ter mais generosidade, ter uma visão de como você constrói hegemonia, ter uma visão de que não é só discurso radical que muda a sociedade. Então, é essas ajustes que, pós-Congresso, então, o MST e os movimentos camponeses, em geral, vão ter que ter um ajustamento das suas táticas frente ao novo programa agrário que nós temos consolidado. Muito bem. Eu tinha ouvido você falar numa... Num ato que o Bernardo Otácio Gerro fez lá no Rio Grande do Sul, sobre o gabinete digital, eu ouvi você falar pela primeira vez sobre essa forma da crítica ao modelo atual. Eu tenho para mim que, nessa disputa por hegemonia, o diálogo com a sociedade, com os trabalhadores da cidade, sobre que esse modelo, isso que você acabou de falar, o que a gente produz? Soja, álcool, boi e... Deu. Não, e oicavílico, e oicavílico, a celulose. Isso a um custo ambiental brutal, porque é o transgênico, é o tóxico. Eu creio que esse aí é um bom caminho para a gente retomar a luta e uma correlação de forças mais favorável... Até para fazer aliança com os governos estaduais. E todas essas commodities que o agronegócio produz e que vai para exportação, graças à Lei Candida, do tempo do Fernando Henrique, que o governo atual não teve coragem de romper, eles não pagam nada de imposto. Não pagam ICM, não pagam nada. Isso é uma loucura. Então, as finanças públicas do governo do Tarso Geira estão quebradas por quê? Por que ele não consegue dar aumento para o servidor público, para o professor? Porque nós exportamos lá no Rio Grande 8 milhões de toneladas de soja e eles não pagam nada de ICM. Isso não existe. A Cristina está sendo criticada pela burguesia argentina por quê? Porque quando a soja disparou no preço internacional em função da crise, que pulou de 200 dólares a toneladas para 580 como está agora, sem que tenha se alterado o custo. Isso gerou uma renda extraordinária fantástica. Bom, o que a Cristina Kircher fez em nome do povo argentino? Taxou em 42%. Toda exportação de soja da Argentina paga 42% de imposto discutido na televisão com a população. inclusive com o compromisso. Toda a renda extraordinária da soja argentina vai direto para a educação e saúde. Por que nós não podemos fazer isso aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil é a defesa do agronegócio. Defesa para quem? Quem está enriquecendo é a Bung, a ADM, a Cargill e a Monsanto. E o povo brasileiro e os governadores pagando pato. Muito obrigado, João. Estou lembrando que estamos finalizando, mas ainda temos um tempo para algumas questões. é tvteve.fpabramo.org.br e já temos mais de 800 pessoas participando aqui conosco. Agora, perguntas que dizem respeito ao movimento. Como o MST faz o debate sobre a democratização da mídia? e como o MST trabalha a questão da luta contra o machismo e contra a homofobia? Agradeço pelas perguntas. São dois temas ainda pouco aprofundados dentro do MST. O tema do feminismo e do machismo, a bem da verdade, ele vem sendo construído dentro do MST de uns 5, 6 anos para cá. E agradeço de público o contributo que as companheiras da Marcha Mundial de Mulheres têm feito conosco. Elas fizeram um trabalho de formação política muito importante. Para nós não cair naquele feminismo histérico da classe média, de ser tudo contra homem, e nem cair no simplismo. Só o feminismo salva. Só haverá socialismo com o feminismo. Não. Vamos analisar seriamente quais os problemas que há de preconceitos e opressões nas relações sociais na sociedade brasileira, e vamos ver como no nosso cotidiano os movimentos sociais têm a responsabilidade de formar a sua militância e a sua base para superar o machismo e essas manifestações do machismo e de violência contra as companheiras. O MST está fazendo esse esforço, mas é um esforço, digamos, pedagógico e permanente. E o segundo tema da mesa de comunicação. Também, de certa forma, nós ficamos meio aquém das necessidades. Está bom, participamos lá do Fórum Nacional pela Democratização da Informação, mas muito mais nos somando àquela conferência, a essa plenária e agora ao projeto de lei que o Paulo Bernardo engavetou por seu compromisso inescrupuloso com a Globo. Cria vergonha, Paulo Bernardo, nós estamos de olho. Felizmente o PT recuperou o projeto e as entidades estamos nos somando para que passe no Congresso a lei que democratize, sobretudo, a televisão no Brasil, até porque pela Constituição, é uma concessão pública. Então nem precisa mudar a Constituição, é só regulamentar a Constituição. E nós estamos fazendo um trabalho permanente para a nossa base, até porque agora nós estamos nos dando conta que a Globo faz parte da classe dominante no campo. Antes ela era só um meio de comunicação. E cá entre nós, até lá no início do movimento, na década de 80, a Globo noticiava as ocupações. Noticiava o que o Zé Rainha fazia no portal. Agora a Globo se transformou em parte da classe dominante no campo. Não é por nada que ela é sócia ativa da Associação Brasileira de Agribusiness, porque cabe a Globo o papel de reprodução ideológica do agronegócio. E ela faz todos os dias no Jornal Nacional, na publicidade, na novela. Cede seus artistas para ficar dizendo, salva o agronegócio, salva. Quando na verdade o agronegócio está sendo sustentado pelo povo brasileiro, inclusive nos recursos do crédito rural, que é retirado da poupança brasileira dos depósitos à vista. Que o Banco Central só contingencia e obriga a pagar. Então, eu acredito que a nossa base, com o prêmio papel da mídia agora, pegou mais raiva da Globo e, portanto, tende a se mobilizar mais junto com os jovens nas manifestações pela democratização da mídia. Muito obrigado, João. Queria agradecer ao pessoal que fez as perguntas. José Roberto do Rio de Janeiro, a Júlia Barbosa da Bahia, a Rosalins de São Paulo, José Luiz de Minas, a Carla Monteiro de São Paulo, a Luísa Dias de Salvador e mais uma questão. Tem o Gutenberg, que é militante de cursinhos populares para afrodescendentes. Ele, seguramente, pela sua última colocação sobre a reforma agrária popular, me pergunta o seguinte, como será feito nessa fase o trabalho de base do MST? Antes, convocava o povo para ir para a terra, mas agora vai ser diferente? Como vai ser essa nova luta de massa? É porque, na nossa base social, agora nós temos que ampliar a base social, não ser apenas o sem terra que precisa terra para trabalhar. Com o sem terra que precisa terra para trabalhar, nós vamos continuar com o mesmo trabalho, organizar as ocupações do latifúndio. Porém, só isso não derrota o agronegócio. Então, nós vamos continuar um trabalho mais amplo, por exemplo, tem 800 mil famílias assentadas. Como é que os assentamentos vão se inserir na luta pela reforma agrária? E vamos continuar ampliar o trabalho com a classe trabalhadora da cidade, para explicar o perigo dos agrotóxicos, para explicar as mudanças climáticas que está havendo na cidade por conta da monocultura, para explicar a importância de produzir alimentos sadios. Então, o trabalho de base amplia a base com quem nós temos que dialogar para acumular forças para uma reforma agrária popular. exemplo do tema anterior. Se a sociedade brasileira conquistar uma reforma nos meios de comunicação e a Globo for bloqueada na sua sanha insana de só fazer propaganda para o agronegócio e nós tivermos uma televisão mais democrática, nós vamos ter mais espaço na televisão para falar da agricultura familiar, para falar da reforma agrária popular, para falar da agroecologia. E não apenas os 30 segundos que eles botam na TV a cabo, lá para o jornalista não sei de que. Então, note, a própria reforma dos meios de comunicação faz parte importante para nós poder propagandar na sociedade a necessidade de uma reforma agrária popular. Então, agora as coisas estão todas interligadas, seja em relação a quem são os inimigos comuns, seja em relação às mudanças da sociedade brasileira, que vão beneficiar a toda a sociedade e não apenas a uma parcela dos sem-terra ou dos camponeses. Tem uma última pergunta, João. Vai estourar um pouquinho o tempo, mas parece ser importante. É uma pergunta do Silas Fonseca, que é o seguinte, como que o MST apoia a luta indígena? Está no nosso DNA. Desde o Congresso de Cascador, com o nosso INDOM MST, nem me lembro o número, mas deve ser o número 2 e 3, é a defesa dos territórios indígenas. E defendemos porque os povos indígenas são os nossos avós. E nós procuramos fazer esse trabalho pedagógico. Se você gosta do teu avô e da tua avó, você tem que gostar do povo indígena, porque eles são os nossos avós. E justamente agora eles estão vivendo também um momento muito difícil. Porque aquela força do capital, que barrou a reforma agrária, não só barrou a reforma agrária, mas agora ela está a olho nas áreas indígenas. Sobretudo naquelas áreas indígenas que estão próximas dos portos e da possibilidade de produção de grãos e de gado. Então, estou chegando hoje lá do Mato Grosso do Sul, onde passei ontem num debate durante todo o dia lá com os movimentos sociais do Mato Grosso e com os povos indígenas. O agronegócio está macecando os povos indígenas. Essa semana haverá um leilão recuperando o DR do Mato Grosso do Sul para eles venderem gado e comprar armas para atacar os povos indígenas. Ou seja, isso é o cúmulo do cúmulo. Então, defender os povos indígenas agora é uma obrigação moral do povo brasileiro, é uma dívida histórica que nós temos com eles. E do ponto de vista da reforma agrária, é uma necessidade libertar os territórios indígenas para que eles sejam territórios dos povos, como diz o nome, e que não sejam colocados reféns do capital. Como até tem um projeto de lei, olha o nível que chegou na Câmara, que permitiria aos povos indígenas arrendar terra para o agronegócio. Olha o absurdo que está lá na Câmara. Ou outro absurdo que aproveito aqui, porque tem muito ambientalista aí empenhados junto com a candidatura da Marina. E o povo da Marina tem que dar uma explicação para o povo brasileiro. Porque esses setores que apoiam a Marina são os que estão indo nas áreas indígenas convencer os povos indígenas para vender o oxigênio das florestas nativas, transformar em crédito de carbono para depois levar nas bolsas de valores da Europa. A Natura fez isso com o Surucucuz, lá do Acre. Os povos indígenas não são proprietários da floresta. Está lá na Constituição Brasileira. O território indígena e a floresta pertencem à União. E os povos indígenas são zeladores e têm a concessão de uso para eles viverem bem com a sua cultura. Mas o povo indígena não pode ser iludido que ele pode vender o oxigênio da floresta para os capitalistas especularem, como está fazendo a Natura e como uma outra empresa francesa fez com uma outra tribo do Pará. Isso é uma vergonha. E nós temos que combater, porque isso é privatizar até o ar, utilizando a causa indígena. E vai transformar o povo indígena no ridículo, porque mesmo os 50 milhões que a Natura vai dar para o Surucucuz, lá, o que eles vão fazer? Vão comprar o Mylux, Coca-Cola. Ou seja, vão cair na sanha consumista do capitalismo. Eles precisam viver a sua vida e esqueçam o capitalismo. Então, espero que a população brasileira ajude a salvar os povos indígenas, inclusive dessas enrascadas que um capitalismo verde quer colocá-los. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam nessa hora, hora e pouco. Tenho certeza que foi de enorme valia o nosso debate aqui, a nossa entrevista com o João Pedro Stedges. João Pedro. Grande abraço a todos e vamos continuar debatendo as ideias para o Brasil, porque sem debate, sem reflexão, nós não vamos encontrar as melhores saídas para resolver os problemas do povo brasileiro, para que toda a sociedade brasileira melhore as suas condições de vida e deixemos de ser reféns dessas empresas capitalistas que só querem o nosso suor, nosso trabalho para ter lucro e investir não sei aonde. Por isso que o inferno está cheio de automóvel, de conta bancária e de capitalistas. Um grande abraço. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Obrigado, João.